E ontem uma intensa movimentação de viaturas da Polícia Militar na região do Sul da Ilha, lá na rodovia Baldicero Filomeno, que é a maior via urbana aqui de Florianópolis, a rodovia que tem 30 quilômetros, e ali na região do Alto Ribeirão, ontem um carro não parou a abordagem policial. As viaturas estavam na área, fazendo a segurança, todo o policiamento da comunidade, e fugiu. O carro fugiu, a polícia foi atrás. O que deu? Deixa eu conversar com a Bruna Matos, que volta aqui com a gente ao vivo, no Santa Catarina no Ar, para atualizar o caso dessa perseguição ontem no Ribeirão da Ilha. Bruna Matos, a informação contigo, Bruna. Pois é, Zanotto, bom dia de novo para você. A gente continua aqui na região central de Florianópolis para atualizar esses crimes que movimentaram a noite passada aqui na capital. Um desses casos aconteceu aqui, bem perto de onde a nossa equipe está, na região central, próximo à Avenida Gustavo Richard. Neste caso, o homem foi atingido por vários disparos de arma de fogo. A polícia e o Instituto Geral de Perícias estiveram por aqui ainda durante a noite. O crime aconteceu pouco depois das 11h30 da noite, e as forças policiais então estiveram por aqui, fizeram o recolhimento deste corpo, e encaminharam ao Instituto Médico Legal, onde a vítima permanece para ser identificada. Com essa morte de ontem, com este crime de ontem, Florianópolis encerrou o mês de janeiro com 17 mortes violentas. No mesmo período do ano passado, o número aqui na capital era de 20 mortes. 2017 foi um ano bastante violento e totalizou aí 176 mortes violentas, uma média de uma morte a cada dois dias. No mesmo período do ano passado, o número aqui na capital era de 20 mortes.